A frase diz, sua vida pode mudar numa fração de segundo e ninguém sabe disso melhor do que Janet Jackson que passou de realeza da música pop a bode expiatório em uma questão de segundo um piscar de olhos que seu seio foi acidentalmente exposto a cerca de 140 milhões de pessoas durante o intervalo do Super Bowl de 2004 O que vejo hoje, 16 anos depois foi uma reação nacional exagerada que teve muito pouco a ver com Janet e tudo a ver com a longa história de sexismo, racismo, puritanismo da América Olá mundinho Janet Jackson eu sou o Victor Bidu e está começando mais um vídeo do meu canal como vocês já viram na intro e no título desse vídeo eu escolhi falar sobre um dos assuntos mais controversos do início dos anos 2000 então se você quer saber um pouquinho mais e entender tudo o que aconteceu naquele fatídico dia fica aí que eu já te conto mas antes, não se esquece de dar aquela curtidinha no vídeo e se inscrever no canal, tá bom? pra ajudar, dar aquela engajada, meu vilão dá aquela engajada Nascida na cidade de Gary, Indiana, nos Estados Unidos Janet Jackson é uma cantora, compositora, dançarina, atriz e produtora musical começou sua carreira ainda jovem quando ela tinha apenas 22 anos em 1982 em 93 lançou seu álbum homônimo Janet, que rapidamente se tornou um dos mais vendidos da história a norte-americana já vendeu mais de 60 milhões de discos e 70 milhões de singles a irmã mais nova de Michael Jackson também detém 7 premios Grammys e diversos recordes e Rhythm Nation, o seu quarto álbum de estúdio foi classificado pela revista Rolling Stone como um dos 50 melhores discos ever fora isso, a cantora acumula apenas 10 singles na primeira posição da Billboard Hot 100 e claramente, né? estamos falando de uma A-list de peso na música pop a apresentação de 2004 no Super Bowl não era a primeira vez que Timberlake e Janet Jackson trabalharam juntos na verdade, até o Warjobs Malfunction eles eram bastante próximos enquanto Timberlake era membro da e-boy band NSYNC eles abriram a The Velvet Rope Tour em 1998 que foi a primeira tour americana do NSYNC diante de um grande público em 2001, NSYNC contribuiu para a Noite do Tributo a Janet Jackson na MTV recriando o videoclipe de sucesso That's the Way Love Goes em 2002, Timberlake fez a sua carreira solo deixando a boy band e lançando seu álbum de estreia Justify nesse álbum, Jackson emprestou sua voz na canção And She Said Take Me Now então Timberlake e Janet não eram estranhos em 2004 então o que realmente aconteceu durante o show de intervalo aquele fatídico dia a gente pode não se lembrar muito disso mas Kid Rock, Nelly e Diddy se apresentaram antes de Janet subir ao palco Kid Rock se apresentou em um poncho com a bandeira americana que ofendeu alguns telespectadores então Nelly e Diddy tiveram sua cota de dança sugestiva que também despertou certa estranheza do público mas Miss Jackson coroou o evento cantando All For You para iniciar parte do seu show e finalizou com Rhythm Nation que é um clássico da música pop então se você nunca ouviu, vai lá agora da stream agora não não, espero terminar esse vídeo o que aconteceu a seguir foi o número surpreendente de Justin Timberlake que cantou a música Rock Your Body de seu álbum de estreia Janet então permaneceu no palco após sua parte realizando um tipo dueto com Timberlake então na última frase da música ele canta eu vou te deixar pelada até o final dessa música e foi aí que as coisas deram muito errado naquele momento Timberlake removeu parte da roupa de Jackson que revelou seu seio direito o incidente ficou na tela por menos de um segundo mas a polêmica na mídia começou quase que imediatamente mas então, o que deveria ter acontecido? as histórias mudaram e cresceram com o passar do tempo sem ninguém realmente querendo tomar ou assumir a culpa do que aconteceu mas a história que pegou foi a lançada pelo publicitário de Janet Jackson ele disse abre aspas Justin deveria puxar a bustia de couro para revelar um sutiã de renda vermelha a roupa grudou junto com a lingerie e seu seio foi acidentalmente exposto fecha aspas a MTV que produziu o evento tentou ficar o mais longe possível do incidente e disse em nota abre aspas a parte tirada da Janet Jackson não foi ensaiada não foi planejada foi completamente não intencional e inconsistente com as garantias que tínhamos sobre o conteúdo da apresentação fecha aspas no final, ela acabou levando toda a culpa e Timberlake saiu ileso como sempre, né? homem saindo ileso dessas situações mesmo sendo a música e a letra de Timberlake foi Janet quem recebeu toda a reação negativa e levou o maior golpe público com o incidente e isso antes de mencionar que foi ele quem removeu fisicamente a roupa do corpo de Jackson após o evento, Timberlake disse ao Access Hollywood abre aspas ei, cara, nós adoramos dar a todos vocês algo pra falar, né? enquanto isso, Janet Jackson foi forçada a divulgar uma declaração escrita e um vídeo de pedido de desculpas no qual ela dizia a decisão de revelar um figurino no final da minha apresentação no intervalo do Super Bowl foi tomada após ensaios finais a MTV não sabia disso não era a minha intenção que fosse tão longe peço desculpa a todos os ofendidos incluindo o público da MTV, CBS e NFL o sexismo sem sentido não termina por aí Janet não foi autorizar a comparecer ao Grammy Awards no mês seguinte no qual ela tinha uma performance agendada enquanto isso, Timberlake não só foi autorizar a comparecer como também foi convidado a se apresentar o machismo e meses depois, Jackson então lançou seu oitavo álbum de estúdio da Mira Joe mas foi um de seus álbuns menos vendidos em toda a sua discografia já que ela foi incluída na lista de boicote da Clear Channel Communications que na época era proprietária da Viacom que era a MTV e da CBS que também era dona de estações de rádio ou seja, isso tornou virtualmente impossível para Janet Jackson promover tanto álbuns, singles e videoclipes tanto dessa era como das que viriam ela também deveria estrelar um filme produzido pela ABC mas, óbvio, foi forçada a renunciar até o Mickey Mouse se envolveu nessa treta toda havia uma estátua do ícone da Disney vestindo Redomination de Janet Jackson na Disney World mas o parque simplesmente a removeu após a apresentação em um estudo de 2009, Shannon L. Holland da Clemson University sugeriu que a difamação de Janet Jackson na mídia seguiu a tradição do estereótipo de Jezebel para aqueles que não estão tão familiarizados com esse termo ele se refere a representações de mulheres negras como lascivas, promíscuas, insaciáveis e imorais uma caracterização que foi usada por proprietários de escravos, brancos, para justificar e forçar as escravas a procriar e como defesa legal ao estuprar essas mulheres muitos gostam de pensar que o racismo é coisa do passado mas como se imprimir alguns fatos em alguns livros nos absolvesse e negasse o impacto de toda aquela história da escravidão mas situações como o tratamento de Janet Jackson após o show do intervalo provam que a luta pelos direitos civis das mulheres e pessoas de cor é uma negociação contínua a opressão, infelizmente, ainda está ao nosso redor simplesmente ela deu uma evoluída e aprendeu a se camuflar enquanto isso, a carreira de Timberlake disparou completamente durante e depois da polêmica foi somente durante o lançamento de seu segundo álbum solo, Future Sex, Love Sounds que ele finalmente se desculpou com como lidou com a situação em entrevista a MTV, ele diz o seguinte na minha opinião sincera, agora eu poderia ter lidado com isso melhor faço parte de uma comunidade que se considera artista e se houvesse algo que eu pudesse ter feito em sua defesa que fosse mais do que eu percebi na época eu teria feito mas a outra metade de mim estava tipo uau, ainda não encontramos as armas de destruição em massa e todo mundo se preocupa com isso e eu provavelmente recebi só 10% da culpa e isso diz algo sobre a sociedade eu acho que a América é mais dura com mulheres e eu acho que a América, você sabe, é injustamente dura com as pessoas étnicas fecha aspas em 2018, Timberlake voltou ao Super Bowl para liderar o show de intervalo daquele ano Jackson, entretanto, permanece sendo uma persona não grata no evento até os dias atuais felizmente, mais de uma década depois, Janet começou a se recuperar seu último álbum de estúdio, Unbreakable, estreou em primeiro nas paradas da Billboard e tanto o disco quanto sua turnê mundial foram bem recebidos pela crítica mas infelizmente, ela provavelmente terá que trabalhar contra o dano causado por aquele mísero um segundo pelo resto de sua carreira e aí Janet Church, vocês sabiam de toda essa repercussão que o caso teve na época? me diz aí nos comentários qual é a sua opinião sobre todo esse rolê se foi culpa do Timberlake, não foi culpa dele foi armado, não foi armado e não se esquece de se inscrever no canalzinho deixar aquele like que é muito importante do crescimento do meu canal, tá galera? vocês também podem me encontrar no Instagram que eu vou deixar aqui embaixo na tela e também na descrição desse vídeo e é isso galera, espero que vocês tenham gostado e até o próximo vídeo we are the part of the rhythm nation cha-pa .